MÚSICA 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 Precisa chumar, mas eu vou agora Se ela chega e não me vê, sai do meio da tarde Mas eu vou embora, mas eu vou assim Se ela chega e não me vê, sai do meio da tarde Mas eu vou embora Mas eu vou embora, mas eu vou embora